E voltamos com a Top Car aqui no programa Pense Alto e agora é hora de oferta a você. Sair se arriscando nas estradas e no trânsito porque os seus pneus estão carecas, gente, pra que tudo isso? Com muito pouco preço baixo e pneu de qualidade, você deixa o seu carro super em ordem e ainda se previne em relação ao Letran. Por isso tem oferta aqui na Top Car em pneus pra você. Se liga em Aro 13 a partir de R$ 129,90, Aro 14 a partir de R$ 179,90. No Aro 15 a partir de R$ 209,90. Aro 16 a partir de R$ 239,90 e Aro 17 a partir de R$ 249,90. Armando Panuzio 575, telefone 437505. É Top Car, deixamos de criar impacto porque agora somos top.